Música 20 mil cisternas vão ser construídas em 210 municípios do semiárido brasileiro. A medida vai beneficiar pelo menos 100 mil pessoas da região, além de fortalecer o mercado local e garantir a segurança alimentar e nutricional desse público. O contrato é patrocinado pela Petrobras. Além disso, já foi anunciada a instalação de outras 4 mil cisternas do programa Água para Todos, no interior de Pernambuco, investimento de 6 milhões e meio de reais. Ao todo, só no sertão pernambucano, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, já instalou mais de 30 mil unidades. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto